Coração Eu esperei horas, esperei dias, esperei, me esperei, me esperei tempo pra ficar com você Agora que eu estou aqui, todo mundo que eu vou, não vou embora Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vou me jogar nos braços da primeira que me quiser Vai, vai, vai correndo atrás Olha que fortuna, escapaca, que eu te conheci Dançando, encerra a cara, fazendo parra Tô bem aí Alô, vou levar, cheiro já Tô aqui batendo papo, comendo água Chupa que é de água Chupa, chupa Que é meu cérebro brindar Chupa, rica, rica Chupa, 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 rica Don't, don't, don't Hora, a joelha se prepara e faz um negócio, bom When you're going A hora que eu tava lá no bairro tava ouvindo esse som When that'll, don't, don't Hora, a joelha se prepara e faz um negócio, vai Vai, 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 olha, faz um negócio Don't, don't, don't Hora, faz um negócio, don't, don't Hora, faz um negócio Se ele é que eu sê não faz barulho Olha aqui a pessoa novinha, essa é a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Gatinhas preparadas, começam a mexer, não precisa nem mandar Olha que é dom, dom Olha que eu tava lá no bairro, tava ouvindo esse som Dom, dom, dom Olha a joelha se prepara e faz um negócio bom Dom, dom, dom Olha que eu tava lá no bairro, tava ouvindo esse som Dom, dom, dom Olha a joelha se prepara e faz um negócio Vai, vai, olha mais um negócio bom Dom, dom, dom Olha mais um negócio bom Dom, dom, dom Olha mais um negócio bom Seu rio Quem viu isso é certinho, Marina Park Vai, vai Olha a meruja Já me lembra ação Mariana Park E, ó, bebê, pra cima Só pros amigos falando Tenha que usar aí Quem é de apoio? Eu já te provei mais de mim desde que te amo Mas às vezes em mim me desconfia Achando que eu quero te enganar Eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mudei a estratégia de te amar E agora que eu não vou mais deixar Você me controlar Juro não vou mais ser Submissar você Não vou mais deixar Você me controlar Juro não vou mais ser Submissar você Agora tudo que eu mandar Pra cima de vocês Roberto é só me ligando e chorando Sem ninguém pra amar Só pros amigos falando que tá louco Só me ligando e chorando Só sem ninguém pra amar Só sem ninguém pra amar Na verdade você nunca mereceu Mudei a estratégia de te amar E agora eu não vou mais deixar E agora eu não vou mais deixar Submissar você Submissar você Submissar você Submissar você Agora tudo que eu mandar Solange A diferença tá no ar Solange A diferença tá no ar E desce uma E desce uma, desce duas, desce três Por demais Por demais Assim vou acabar com placa E descanso em paz A solução pra esse estresse A solução pra esse estresse É um santo que desce redondo E que chora no Brasil Eu quero missar o marido Que é rico Com o xarope de malte E o red pra doçar Por isso é que eu caio de boca Cai, cai, cai Na casa, cai, cai, cai Posso curtir sem parar Olha que é pra lá Lava, lavar, lavar Lava, lavar Lava, lavar E desce uma, desce duas, desce três Fez a maná Só pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Quem tá aí vai olhar meu amigo Pachecano, Pachecano Atenção mulherado, Pachecano E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo Mil interrogatórios Só pra saber o que eu tô fazendo O dia eu chego em casa A tarde, sexta até domingo Relaxa aí, mulher Não pensa que eu tô de traído Eu vou esperar Pachecano, Pachecano Pachecano, Pachecano Com o xarope de malte E o red pra doçar Por isso é que eu caio de boca Pachecano, Pachecano Pachecano, Pachecano, Pachecano Olha que pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas Desce três Sem gelada Só pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas Desce três Sem gelada E aqui mais Meu amigo Jonathan, homem do safado Ele sabe como é que eu olho e como eu fiz Alô Jonathan Fala Elvis, perfil Sérgio Instituto metálicas de explosão O inoxidável Fala Zé, bem bom Zé Vai O gato bebe leite Fica com quem você quiser que não tem nada a ver Eu não ando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta não quero saber Se adeus Me pregunto E apesar dos peçares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Tenho uma relação, sei que não vai ser fácil Quem já teve uma recaída aí? Toma uma dose e solta a voz, vai! Se eu vou seguir É tudo preparado Eu tô muito bom, mas é frio Sou meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar E me morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venho as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar Na memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que Eu tô muito bom, mas é frio Não faço de tudo pra ninguém notar E me morro por ti Eu tô muito bom, mas é frio E agora eu tô muito bom, mas é frio Eu tô muito bom, mas eu tô muito bom, mas é frio É avião em Sunset no Marinho da Parque Sem avião Fala, Valzinha Sim, vai Vai, Valzinha Eita, Riquel É avião Vem comigo Vem hoje Mesmo separado, sem tudo Seu povo ainda é meu Às vezes me escudo e faço de tudo pra ninguém notar Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venho as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder de apagar da demora E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente É fácil assim não apagar É difícil Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Os aviões aí do meio E do lado esquerdo aqui E os aviões aí do Brasil Sejam bem-vindos mais uma vez Aviões Sunset Essa festa que é feita pra vocês Obrigado pelo carinho que vocês têm com o avião de forró Que delícia Bom demais Quem já passou a desilusão amorosa aí, pode dar um britão Quem tá solteiro hoje, pode lutar também Realmente o negócio desse aqui vai dar certo O negócio é diferente Eu vou começar, se essa música é o comecinho e vocês terminam Essa música fala daquela pessoa que se entrega pra outra, dá tudo E a outra dá um pé na cara Vou repetir aquela frase que eu falei outro Solange Diga Aquela frase é boa Atenção Atenção homens Fiquem com suas mulheres, que mulher boa tá difícil Aceite tudo que sua mulher mandar, porque quem manda é ela mesmo E é como diz o velho ditário do Maruso O homem que faz uma mulher chorar é porque não conseguiu fazer ela gerir Vem comigo assim, ó Um poxa como eu tô E aí? Solange, mentira Entrega o coração Filosofar, Xang e Avião E ela não quer nem saber Que tá em moda com você Machucar e discorso sem querer É difícil de entender Meu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Não sou negativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe que eu posso até te perdoar Se maravilhoso, joga a mão pra cima e solta a voz que eu quero, diz o quê? Dói, né? Dói, né? Dói, né? Dói, né? Alguém que nos engana Dói, né? A gente quer dar cara A dor no churro Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Chofinho 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 Dói demais Pai Que que é o melhor batera do maninho Aviões Pai Quenta, solange quinta Poxa, convói, quando a gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Vida é porta com você Machuca e diz, foi sem querer É difícil de entender Eu vim te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se medir pra mim, vou te enganar também Por isso que se antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém Usa mil, zero, só tem a voz Dói, né? Dói, né? A gente nos engana A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta E o outro não se falta Pois é Fiz só pra você saber O que eu senti no coração Quando a gente ama Alguém que vem sem cana A gente quebra a cara E a dor machuca o coração A gente gosta O outro não se importa Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração É maravilha Rostozinho, amor Um beijo carinhoso Alô e água mais Quem gostou? Quem gostou Bora citar Guarde suas frases decoradas pra você Que eu te amo, que vivia ali de ser Não quero mais Não esqueça de levar contigo tudo que me deu Tô devolvendo aliança com o nome teu Junto com as mentiras E aí? Eu cegamente acreditei Não sei por que, mas confiei Eu tinha fé Que era amor Mas ó Se quer saber Desse final E agora não Solta a voz, solta a voz Me perdeu Viva em fora Viva em fora Viva em minha vida Viva em fora Me perdeu Solta a vida Essa é a lê-lê-lê-lê Viva em água Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Solanjeta Que eu cegamente acreditei Eu confiei na Zorange Não sei porquê, mas confiei Eu tinha fé que era amor Mas, oh, se quer saber o que é pior Esse final já sei de cor Não é o que você me perdeu Grita e implora Essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita e implora Essa é a lei da vida Cole o que plantou Me perdeu e chora Grita e implora Essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Me chora Me implora Essa é a lei da vida Cole o que plantou Lê, 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 lê Lê, 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 lê Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Tu me perdeu e não me deu Coisa linda Não me deu E me perdeu e não me deu Para as palmas agora, um ladinho pro outro Assim, assim, assim E me deu lê 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 Uma salva de palmas pra vocês Sucesso, Solange, lei da vida Ei menina, acabou o recreio, vem pra estudar Se maravilha, vem, para o vinheta Vai, vai, vai Chame a mão pra cima e grita Vai, 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 vai Chama essa manha Joga meu, Ricardo Bora, Elvis, pra que o seu inoxidado Parece loucura, amigo Eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo Eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso Que não fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem Amor é nenhuma loura Ela fez uma vez, adorou E agora... Marilão, porquê! E não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela E não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela 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 Agora é... Eu era amiga dela Ricardo e sucesso, amigo! Amigo! Amigo Tchona tá o nome do sapato Vamos pisar Rola pra chegar Amigo! Parece to por amigo que eu vou te contar Por favor, acredite! A mina que eu fico é louca Parece to por amigo que eu vou te contar Por favor, acredite! A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem Eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso Bora cabelinho! E eu me dei bem Amor é nenhuma loura Ela fez uma vez, adorou Agora viciou E não quer mais fazer amor Só eu e ela E não quer mais fazer amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela Agora eu era Agora eu era Amiga dela Fala pra chegar Eu era amiga dela Agora eu era Amiga dela 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 Agora eu era Vai! Vai! Vai, Riquel! Vai! E aí, Paulo, beleza? Emite, você tem isso Parece loucura, é mito que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, é mito que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louco, me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso, virar um beijo, verbo e caldo Eu me dei bem, mas morena e malora Meu amigo, é bispo, é bispo, é bispo, é bispo, é bispo, é bispo, é bispo Agora eu era, e não quer mais, vai Agora eu era, e não quer mais, mas você sabe E não quer mais, mas eu amou, só eu e ela, com a fruta sexta Agora eu era amiga dela, agora eu era Eu era amiga dela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela Eu era amiga dela Serve o 8, seu 7 Perfil serve, estupro, apertar, agresenta e corrosão É um bispo inoxidável, luta e ferruja Sempre está daquele jeito Quem gostou faz barulho aí Arrocha Arrocha Essa vai especialmente para todas as gatinhas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Menina cai aqui pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho pra descer até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Para com o sol Bora pra chegar E sai esse é 3 Uh E Rosa do folk Essa vai especialmente para todas as gatinhas Que gosta de dançar e ainda chama as amiguinhas Que amiga e filha Menina cai aqui pra pente pra tu ver como é bom Bote a mão no joelhinho e desce até o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão É você, olha lá que é chão Chão, 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 chão Vai! Domingo é o esse, pão, 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 pão Isso tudo metade, que as iam descorralzão O inoxidado nem ferrugem nunca Vai cumprir! Essa vai especialmente para todas as novinhas Que gosta de dançar e ainda chama as amiguinhas Menina cai aqui pra pente pra tu ver como é bom Bote a mão no joelhinho e vai nascendo até o chão Chão, chão, 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 chão Desceu Menino vem pra sala que o diretor chamou E não Chão, chão, chão Chão, chão É avião Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Posso me cansar fugir dessa paixão É um vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não Vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não Renome de escola Se a vida mandar quadrado Você devolve redondo Beijo Tu era forró Brasil Renome da lingerie A minha lingerie é diamantes Giz de flores e cestas Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me atara Só tava testando o meu coração Briga comigo e diz que vai embora Reclama que eu não lhe dou atenção Mas na cama jura que me atara Perte um reto iPhone amor É um vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não É um vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não Me deixa de uma vez Vou parar de brincar Vou parar de brincar com o meu coração Sou insensatez Posso me pensar É um vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não É um vai e vem Não para não Você tá querendo é confusão Ora que é bem Ora que é não Só me ter na cama rola não Carnaval sete tons Porto das tunas Tem aviões, solteirões Henrique e Juliano E muito mais Ai papai Luciana Biskita Netinho Pense nos alunos Mostra a Gota Serena Beijo meninos Cadê tudo? Eu sou linda poderosa Hoje eu tô de fama Me sentindo bem Agora eu sou mais eu A autoestima lá em cima Selfie com as amigas Hoje eu tô de bem Comigo Cabelo poderoso Me completa Faz brilhar Eu chego abalando Hoje eu vou arrasar Pronta pra balada Hoje eu quero mais Ser feliz Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Tô demais, meu bem Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Tô demais, meu bem Faz brilhar pra céu Faz brilhar pra céu É Cara em mim Eu sou linda como ninguém Você tá demais, hein Tá poderosa, meu bem Você tá linda Igual você não tem solange Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa É lindo que você Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Tô demais, meu bem Eu sou poderosa Eu sou poderosa Hoje eu tô de bem Me sentindo bem Agora eu sou mais eu A vítima lá em cima Já fico com as amigas Hoje eu tô de bem Comigo Cabelo poderoso Me completa Me completa Faz brilhar Eu chego abalando Hoje eu vou arrasar Pronta pra balada Eu quero mais ser feliz Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Sou demais, meu bem Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Sou demais, meu bem Faz brilhar Faz brilhar Faz brilhar Cole em mim Eu sou linda Como ninguém Você tá demais Vem Tá poderosa Meu bem Você tá linda Assim como você não tem Você tá demais Vem Tá poderosa Meu bem Você tá linda Igual Solange Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Sou demais, meu bem Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Sou demais, meu bem Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Sou poderosa Sou demais, meu bem Eu tô de bem Toda uma boa Tô feliz Sorrindo a toa Eu sou poderosa Sou demais, meu bem Ele não lhe trata bem Nunca lhe deu amor Não leva pro cinema e deixa faltar amor Aí vem o Ricardão Aí vem o Ricardão Meu carinho e depressão Marinho, ele é o quê? É boa É boa Vai cumprir É boa Eu pensei que é menos cor Ele não chama de linda Nunca leva pra jantar Não fala do seu dia Nem como ele está Aí vem o Ricardão Dá um beijinho Aqui que beijinho é esse? É boa É boa É boa Minha medalha Ele não sabe o que é isso Então pode tocar Vai, vai, vai É a minha Hora pra chegar Ele não trata dela bem Nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema E deixa faltar amor Aí vem o Ricardão Teu carinho e teu pressão O quê que ele é? É É É É Olha que é Bora, Raimundo, dança Maruço Ele não chama ela de linda Não leva pra jantar Não pergunta como é que foi o dia dela, Maruço Vem o Ricardão Pega daquele jeito Olha o tamanho do pé do homem Vai Olha que é Olha que é Olha que é É É É É É É Boi Ele é boi Não chore mais Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida, eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Bonito! Calma, sua insegurança não te leva a nada Aqui, ok? Opa! E me amar Calma, sua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Maramar você até você se amar Me amar Calma Chora, sua insegurança não te leva a nada Eu sou o sol Sua insegurança não te leva a nada Sua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Quero ser tua mulher e te fazer amado Calma É hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola e perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louco E faz assim um jeito que um sabor quer mais Se fim não fala nada bem E hoje eu tô aqui Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem que é a nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém sai de casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje ninguém vai piscar Hoje ninguém vai ser nada Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém sai de casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola e perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta E assim você me deixa louco e faz assim Com jeito, com sabor, de pé, mas sem fim Não fala nada bem, hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim Hoje você não me escapa, hoje vem que é a nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém sai de casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje tô pegando, te pegar gostoso Hoje você não me escapa, hoje vem que é a nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém sai de casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Amor Solange de quem é, diga Meu coração De quem é Você me amou, eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria Dei favor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei com boba, sem noção Vim aqui para pedir perdão E aí? Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório passar ele Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome Domingão, amanhã é nóis no Raimundão da raça Ai, de lisa, Raimundão! Ai, papai! Brilho em cara, automóveis! Tchau, Matheus Langerri, meu amigo Bigode e CD's, DJ Marinho Você e amor Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Te odiei demais, você sofria Dei favor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei, caí na real Vacilei com boba, sem noção Vim aqui para pedir perdão Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Tome, ele é todo seu Tome, meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Eu vim aqui para poder te falar Que cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Meu tempo, chegue cedo no lugar marcado Pra poder assinar o contrato E ser dono do meu coração Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Tome, meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório passar ele Tome, meu coração é seu Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar A melhor parte é essa Tô com... Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô doido Louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Sou o tipo do cara que você sonhou Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar O tipo do cara que você sonhou É só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Quem sabe essa parte já Quem sabe essa parte já Que tá no meu nome Eu quero o meu marido Vai! Tô com... Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô doido, louco, perturbado pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Tchau, amor É só fechar os olhos, ó Camila Agora que eu vim conhecer A metadeira caju com a gente Pra te completar Que tem mariquinha? Vai! Tô com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diga onde você tá Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Eu tô louco pra te amar 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 Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Eu tô louco pra te amar 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 Deixa o cabelo, cabelo, aí Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Quando eu chego na balada, eu falo logo na menina Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Olha se me quiser eu quero Se encostar encaixa, encaixa, encaixa Tomega mais embaixo Se me quiser eu quero Se encostar encaixa Tomega mais embaixo 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 Olha, vem o Igor Saldanha Encosta encaixa Boca com boca Poxa com cor, palco Tomega mais embaixo Eu quero lá Eu vi no imã Eu se vou pra cima O futuro é só assim Eu vi no imã Eu se vou pra cima Amém, ó Eu vi no imã Eu se vou pra cima Agora eu chego na balada Eu falo logo Swing aqui, porra Cadê meu músico? Quem gostou faz barulho Já deu? Oi, meu amor Solente Solente E aí? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipaz O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Pra ti, vai pra curinha Cabeça doida, coração na mão Desejo pega Meu amigo Cláudio, abraça no avião Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim Quem sabe solta a voz aí, vai E de uma coisa eu fico A porta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você E de caraca do Aracatita Químaro A porta vai tá sempre aberta, amor E de mais Vai dar uma festa, amor Na hora que Na hora que Na hora que Estou indo embora Vou te deixar Vou te deixar E aí, Fabi Vou te deixar Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Ai, paixão Quem já sofreu por amor 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 Me fez chorar E me deixou no beco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Ai, arroz Por favor Você é do vale, chora ou não chora? Chora Estou indo embora agora Por favor Pois é, é liberoso Porque homem não Só um refrãozinho Só um refrãozinho Vai lá Meu escorpião da rocha Canta esse pedacinho, vai Como criança em teus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz Faz o que? Vai! E quando estou em teu abraço Uma cor do rei de sangue azul Caraca tua boca em mim Faz o que? Faz o que? E quando estou em teu abraço Uma cor do rei de sangue azul Caraca tua boca em mim Faz o que? E quando estou em teu abraço Vem cá Fabinho, vem cá Vem cá, vem cá Diga assim, Wanderlei Vai se lascar Wanderlei Eu não posso nem dizer Que eu nem conheço o rapaz Então tá bom Fale no meu aqui Wanderlei Não queria mesmo O meu sonho é dizer isso aqui Fica a mim Curto e grosso Vamo lá avião Simbora Vai! Pra frutas Estou indo embora A mala já está fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por que? Eita Rocinha Ai bambora E nem impede Simbora Marinho Por que? Você foi acupada Esse amor Se acabar Se acabar Você quem destruiu A minha rosa É do raro invocado Só na roçadinha, né Zé? Só na roçadinha Você quem machu... Puxa o pai Puxa o pai Puxa o pai E me deixou no meio Sem saída E sou indo embora agora Por favor não implora Por que homem não chora Puxa o pai E sou indo embora Agora Quem já sofreu O sol da voz Fortaleza Diretão pai, direta Diretão pai, direta Quem é forrozeiro Aí dá um brindão Isso é que é forró Atenção meninada Acabou o recreio Vem pra prova Que o libertão chegou Quem é forrozeiro Solta a voz aí com brindão Que bem me faz Essa paixão Toca! Tu, tu, tu falei! Eu gostei demais Que bem me traz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Me lembro Quanto bem Que eu te quis Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente Era feliz A música No ar No rádio No rádio Não parava de tocar Nós dois No rádio Nós dois No rádio Tudo é tristeza Tudo é tristeza E tudo já No rádio 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 Vai, vai, vai Corre,anboy No rádio Eu já tô em alma Com a trocação quente Qui tá em morrer Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vive atrás de mim Me desprezou e agora vive atrás de mim Me desprezou E agora vive atrás de mim Aviões Meu amigo Domingão Neném Dernival é brilhar automóveis Alô, Raimundo da Asa, minha Belize Fala pra chegar Repressão Alô, Tutu, Tuzinho de Sol Aviões Se morre, que é mim? Eu vou pagar pra ver Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se acaso acontecer Que amanhã você me deixa Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é Sucesso é bem safadão É chame a minha Fala, meu Ricardo É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme Eu deixo você fingir que me ama Cumprido Para gerar Te transforme em Raimundo da Asa, tá lá Eu já quebrei a cara Em nome do amor Mais de mil vezes Tentando acertar Não vai ser dessa É tão louco Esqueci, desgraça Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Bola, Bacuri Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a... Se transforme em saudade Eu já quebrei a cara Em nome do amor Mais de mil vezes Tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu prefiro se para fortalecer Eu vou pagar Até onde esse amor vai dar Onde é que ele vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente A casa é pra você E amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Que amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é Nem tudo é pra sempre É avião 107, número 7, 12, a 3 Fundo de exploração Segura, pai, vai Meu amigo Pacheca Vou tá contigo aí no ar Perfil serve-se Chodinho Solanja Vai Chota Meu sapato não vinha aqui, Riquel, não É melhor chorar Aloiara, um beijão do avião Aloiara Quem gostou não brinca Pra Solanja Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Então se desfez Recair Quando te vi A paixão veio à tona Fui a boca Onde beijei a lona Meu corpo tremeu O tempo passou E a vida mudou Mas eu continuo sua Ainda sou a mesma Boca apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei Com você Com você Ainda sou a mesma Boca apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei É mais colorida Com você Com você Com você O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfez Recair Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Eu te beijei e beijei a lona Meu corpo tremeu O tempo passou E a vida mudou Mas eu continuo sua Mas eu continuo sua Ainda sou a mesma Ainda sou a mesma Boca apaixonada Boca apaixonada Se eu estou errada Se eu estou errada Amor 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 Eu nunca Eu nunca mais Quem sabe Canta aí Amor que não se Amor que não se mede Que não se repete Amor que não Amor Olha aí Olha aí Olha aí Você apaixonada Doida riada Solta a voz Marina Vai que eu quero vir Olha aí Fá Olha aí Você apaixonada Doida riada Tá querendo me ver Tá denado Querendo me ver Joga na pegada do avião Bora Riquelmi Simba! Uh! Simba na manila parque Olha aí Olha aí Olha aí Você apaixonada Doida Tá querendo me ver Olha aí Olha aí Olha aí Você apaixonada Tá querendo Joga meu Riquelmi na pegada Uh! 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 Segura mais lá Segura! Uh! Meu amigo Leve seu perfil Service Inoxidave Ferrugemão Pantara Jeans e Brinkless Uh! Uh! Fabião Você que vivia Brincando com o meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração Agora que tá tudo mudado Agora que tá tudo mudando eu dei a mão da por cima Polchilombo Eu esqueci do sentimento, adi pela razão Agora que tá arrependida querendo me ver Quem deu a volta por cima, quem tá feliz Quem tá rindo aquela pessoa Solta o pai marido no arco Olha aí, olha aí Olha você apaixonada, doida riada Querendo me ver Olha aí, olha aí Você apaixonada, doida riada Querendo me ver Quem quer vir na matéria do homem A Frutas Meu amigo Jofino, olha o sal quente, Jofino Ei Comprida Comprida com você no local privilegiado Maravana Você que vivia brincando com meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração Agora que tá tudo mudando Eu esqueci do sentimento e agi pela razão Agora que tá arrependida querendo me ver E logo agora que eu tô mudando Cheio de gata do meu lado Olha aí, olha aí Você apaixonada, doida riada Querendo me ver Olha aí, olha aí Você apaixonada, doida riada Querendo me ver Olha aí, olha aí Você apaixonada, doida riada Ei 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 Vinte e três, para o Pachecano Quem gostou faz barulho a ele Amor vagabundo E aí? Eu não sou o Pachecano Amor vagabundo Eu não sou o Pachecano Eu não sou o Pachecano Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar um gelo Pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vai pedir arrego Joelho Nas suas artimanhas Vivemos por só, Alessandra Pede arrego Joelho Sei que vai Nas suas artimanhas Vai Vai Vinte e três, para o Pachecano Amor vagabundo Que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Eu vou te colocar na geladeira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar um gelo Vou te dar um gelo Que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vou te dar um gelo Que é pra você aprender Eu vou te dar um gelo Eu vou te dar um gelo Eu vou te dar um gelo Eu vou te colocar na geladeira, amor Eu vou te colocar na geladeira Que só foi besteira Eu vou Jonathan, fofinho Xodinho Quem é avionzeiro, tiro pelo chão Alô, tô no bar Xodinho Tô aqui batendo Alô, tô no bar Xodinho Quem é cearese, quem é avionzeiro, tiro pelo chão E morre Hoje convidei alguns amigos pra beber Mais daqui a pouco Não fique preocupado a me gritar Eu não vou demorar Deixar a bola ou nada Vale a pena me esperar A gente se ama Alô, ou não vá Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, ou não vá Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa De madrugada Vamos fazer amor Alô, ou não vá Alô, ou não vá Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, alô, alô Alô, tô no bar Tô aqui batendo Tô escuro Tô escuro Alô, ou não vá Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, ou não vá E você faz barulho E cabe na batera Eu vou Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou Pararatipum, pararatipum Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou, eu vou Eu vou sentar agora, eu vou Tararate, tararate, eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino, não me esqueça Mexer com a sua lanjinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois em alguns dias Ai, lanjinho, quando a vara? Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Perla, senta, senta, senta Manda, senta, senta, senta Jujuzinho, senta, senta, passe a senta Senta, 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 senta Eu vou, eu vou sentar agora Eu vou, eu vou sentar agora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora Eu vou, eu vou, eu vou sentar agora Eu vou, eu vou, eu vou Deixa, deixa, menino, não me esqueça Mexer com a solonjinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias, domingão, vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Ai, banho Vamos para as meninas Obrigado, meninas Eu prometo que no carnaval eu vou fazer essa coreografia Viu, Niara? Tem avião, Zeraí! História nós tem Sem inventar, sem inventar Quando eu a vivenci, ela é roqueira No domingo tava achando que era pagodeira Quando havia ouvido o rap e disse ela panqueira A noite tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu pra mim, que era verdadeira Quem sabe canta aí, eu quero ouvir É maravilhosa É linda, se garante do que faz Ela é maravilhosa Quando beijo em sua boca, vi que ela é doideira Quando ela ficou zangada, vi que ela é madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca bobeira Quando eu tenho em meu traspi da sua beira Porque a deixa mais gostosa que ela é doideira É linda, se garante do que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante do que faz Ela é maravilhosa É hip hop, punk rap, ela é maneira Sai a justa desses caras, sou do de bobeira É lá para as estruturas, queira ou não queira E mulher é maravilhosa Mulher parceira, quando dança eu viajo Ela é a noite inteira Porque a deixa mais gostosa que ela é doideira É linda, se garante do que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante do que faz Maravilhosa Para você Hip hop, punk rap, ela é maneira Sai a justa desses caras, sou do de bobeira Para as estruturas, queira ou não queira Mulher maravilhosa Mulher maravilhosa, que mulher A cena é grande, quando dança eu viajo Barucho É linda, se garante do que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante do que faz Maravilhosa É linda, é linda É linda, é gostosinha, é desuninha Se garante do que faz Maravilhosa, ela é demais É linda, se garante do que faz Maravilhosa Maravilhosa, ela é demais Olha o avião É linda, se garante do que faz Maravilhosa, ela é demais 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 Saí com você, tá pensando que eu quero Não admito, quero ir com isso Cai agora, quero compromisso Não tome do seu dinheiro, não adianta insistir Saia logo, que eu não quero Fique a falada no mundo inteiro Fique a conversa, Clarinha Um beijo pra vocês Ai, linda Jaca Gigi, flores e cestas Otomio, cadê você? Alamanta, minha vida Minha aviãozinha vai cantar, vai cantar O tempo nunca fez Ainda sinto sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto o tomão, a carição da minha pele E eu não quero seguir assim Piçando com ela Júlio Para o Pacheco Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Piçando com ela E pensando o que? Que todos Somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Estamos com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Estamos com o outro e nos amando Que todos que loucos Quero ouvir vocês Coração Olha que eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém se quer Mas eu preciso sair dessa Peça de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Olha que é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente O coração fica doente Olha que dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa Jonathan, homem do sapato Sabe como eu fiz e por onde eu vou Olha que nunca mais Vou provar o seu Porque nunca mais Vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho Que se vou viver melhor sozinho Que se vou viver melhor sozinho Que se vou viver melhor sozinho Às vezes só vão pôr na gente Perfil service Se com você é diferente, coração Estruturas metálicas de anticorros Eu sou meu amigo Elvinson Luiz Inoxidavelmente Coração Puxa, avião, vai! Bora, Riquelme! Joga a mão, bracinho e grita Vai, vai, vai! Obrigado, Marina Plarky! Obrigado! Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, mas é A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, pedite A mina que eu fico é louca, me chamou E aí, Marujão, Marujão! E eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro no rosto que não fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, mamora, eu me rei você Ela fez uma vez, adorou Marina Plarky cantou! Já... Agora eu... Vai, vai, vai! Uh, uh, uh! E não quer mais parceiro, amor Só eu e ela Agora eu era amiga dela Eu era amiga... Agora eu era... Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela É o vice-perfil servicista do Noventário Beleza de Oro com Razão O melhor que te dá, viva, é ruim, não! Vem pra cima, neném! Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petício Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o petício Eu me dei bem E aí, Didi? Tô tipo cachorro no rosto que não fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem... Vamos assim! Ela fez uma vez, adorou Agora viciou E não é mais parceiro Só eu e ela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela DJ Marquinhos Eu era amiga dela Manoel Viz! Uh! E cabe na batera, Jofi! Isso é avião Uh! 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 Quem quer mais uma faz barulho Eee! Sucesso, Salvador Minha amiga existe de flores E sexta existe Conceito Palavim! Guarde suas braços decoradas pra você Pelo que eu te amo que vivia a mim de seu Não quero mais te ouvir e nem te ver Não esqueça de levar contigo tudo que me deu Tô devolvendo aliança com o nome teu Junto com as mentiras que eu Não sei porquê, mas confiei Eu tinha fé e era amor Mas ó, esse final E agora não tem jeito Me perdeu Fala, Bezerra! Fala, Bezerra! É a nossa! Esse além Não me deu valor Me perdeu Chora! Grita! Se a lei da mão Joga a mão pra cima e vem o lê 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 Lele, lele lele Chupa, menino Lele, lele, lele Lele, lele Lele, lele Liga pro 바� aí, vai Lele, lele Lele, lele Lele, lele Lê, lele E eu Secamente acreditei Turma da quadrinha Eu tinha fé Que era amor Mas ó Se quer saber o que é pior Esse final já sei de cor E agora não tem jeito E me perdeu e chora Grita e implora E me perdeu e chora Grita e implora É se além da vida E me perdeu e chora Grita e implora É se além da vida Não me deu E me perdeu e chora Grita e implora É se além da vida Lê, 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 lê Que adeus verde abrição é Que você no avião, joga a mão e bate em palma Obrigado, gente! Obrigado, minha fortaleza, obrigado, meu Deus, amém com você Obrigado, Ceará, brilhado, Brasil Fica a próxima, se Deus quiser Agora tem Henrique e Juliano Obrigado! Tchau, meu Deus! Falou, meu amor Falou, Xandinho Obrigado, galera, obrigado, minha fortaleza Para Riquelme Cumprido Amor Todo lugar Quem é meu, zero, brilhado, um Obrigado, fortaleza Tchau, gente! Tchau, Gabriel! Tchau, Gabriel! Tchau, Gabriel!